Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Tem muita coisa pra gente falar. O Renato revelou que está próximo de um acordo com o Grêmio. O Jeromel disse que dinheiro não será problema pra permanecer. O Bruno Rodrigues voltou a pauta e tem um meia que foi oferecido ao Tricolor. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Galera, esse conteúdo tem o oferecimento da Marques Pan. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Mais de 12 milhões de pães produzidos todos os dias. Tem que perguntar no mercado perto da tua casa se o pão deles é da Marques Pan. O meia Shailon, ex-atlético goianiense e que está livre no mercado de transferências, foi oferecido ao Grêmio. Shailon foi destaque do Atlético goianiense no acesso à elite do futebol brasileiro. Ele está livre depois de uma passagem de destaque no Atlético procurando uma nova equipe. E foi ofertado ao Tricolor que faz uma análise sobre a possibilidade. Vale destacar que o jogador é uma opção que aparece num raio de probabilidades, tendo em vista que o Grêmio procura titulares, mas também opções para o elenco. Por hora, não há uma proposta, apenas uma análise depois de uma oferta que foi feita ao Departamento de Futebol. Departamento de Futebol do Grêmio que está próximo de anunciar reforços. Soteudo confirmou a uma colega venezuelana que está acertado com o Grêmio para a próxima temporada. Ele será junto com o Dodi os dois primeiros reforços do Grêmio para 2024. Dodi em definitivo e no caso do Soteudo por empréstimo. E neste empréstimo uma possível troca de empréstimos. Vai para o Santos pelo pedido feito pelo próprio clube, ao que tudo indica, Pedro Lucas. Esta proposta foi feita ao Grêmio e o Grêmio vê com bons olhos. O detalhe, porém, é que a equipe do Grêmio tem contrato com o Pedro Lucas só até o final de 2024. E precisaria renovar até o final de 2025 no mínimo. Isto não está sendo um impeditivo, mas este acordo precisa ser selado primeiro para que as coisas avancem dentro deste denominador. O Caliel Dornelis trouxe esta informação hoje logo cedo lá no diogorossereporter.com.br. Se você quiser acessar lá também tem tudo 100% atualizado. Para quem daqui a pouco não tem tempo para assistir um vídeo, prefere ver uma página na internet, uma leitura rápida, tem lá para você. O trabalho da Impacta Mídia, não esquece, Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital que fez o meu site, pode fazer a comunicação digital da sua empresa. Tem profissionais em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Austrália e há 16 anos tem expertise para poder ajudar você que está precisando. Falando em expertise, tudo indica que o Grêmio terá Renato Portaluppi para a próxima temporada. O Renato participou do podcast Joga com a 10, o podcast da Carol Portaluppi e disse que está tudo bem encaminhado para ele ser o treinador do Grêmio em 2024. Ele gravou ontem esse podcast e disse que no caminho até lá vinha conversando com o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, justamente para acertar detalhes finais. E obviamente também falando sobre contratações. O Renato disse no podcast que está por alguns detalhezinhos apenas de renovar o seu contrato com a equipe tricolor por mais um ano. Falando em renovações, nos próximos dias o Grêmio deve se encontrar com o representante de Pedro Jeromel. Jeromel disse hoje na Rádio Gaúcha que dinheiro não será problema. Ele está faz 10 anos aqui em Porto Alegre, se aproximando de 10 anos com a camisa do Grêmio e diz que quer encerrar a sua carreira jogando no Grêmio. Ele sabe que precisa reduzir o seu salário e que dinheiro não vai ser um impeditivo. Diz que tem uma boa relação com o presidente Alberto Guerra e esta deve ser uma situação bem interessante na hora de negociar. Vamos ver nos próximos dias como será especialmente esta reunião que está pré-combinada. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. A Itatiaia trouxe que o Grêmio é o clube interessado em Bruno Rodrigues. O atacante do Cruzeiro que pertence a Tombense é o jogador que o Grêmio procura no mercado. De acordo com a Itatiaia, o Grêmio faria uma proposta financeira dentro dos moldes que interessam ao Tombense e ao Cruzeiro e levaria o jogador com patamares salariais bem elevados. Ele jogaria em Porto Alegre e além disso seriam pagos também um valor de luvas para que o atleta acertasse com o tricolor. Bom, faz duas semanas que eu recebi uma informação neste sentido. Inclusive conversei com o Thiago Fernandes, um grande parceiro da TV Bandeirantes de Belo Horizonte e também do portal Gol. E nós conversamos com muitas pessoas que nos negaram esta informação. Hoje inclusive estou aqui neste vídeo dizendo, olha vocês que nos negaram. Mas a informação foi trazida em primazia aí pelo Guilherme Pio, pela Mauri Dornelis e pela galera toda da Itatiaia. No Grêmio ainda seguem negando que haja uma proposta pelo jogador. Ninguém nega que o Grêmio tem interesse na contratação do Bruno Rodrigues. Mas é um valor muito elevado que teria que ser investido. E é aí que pelo que eu escuto poderia esbarrar esta negociação. Bom, já é uma informação diferente daquilo que está sendo posto no mercado neste momento. Lembrando que este jogador chegou a negociar com o Inter, depois se falou que ia para o Fluminense, depois para o Bahia. E agora está se falando na possibilidade do Grêmio. Qual é a sua opinião sobre o Bruno Rodrigues? Eu acho bom jogador, mas estou achando um pouquinho salgado o valor. Se o Guilherme tiver condições de fazer esse investimento e julgar que é o ideal, que faça e vamos apoiar. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.